A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 3 de julho de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 14 horas e 45 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para o mil metros grama para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Isla Formenteira número 4 do Estúdio Globo, montaria do Leandro Henrique, vai ter o meu voto. Ela que vem de uma vitória sobre a Irlibdir número 2, que será a minha indicada para segundo, acredito na repetição da ordem da carreira em que participaram no dia 9 de maio. Dos demais, Crack Billion número 3, montaria do Bruno Queiroz também merece ser considerado. 4 e 2, diferença o 3. Segundo para 1.300 metros grama para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 até 4, 7 anos e mais idade até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Jetlag número 7, experiente filho do public speaker, está em enturmação acessível, pode ser o vencedor, eu acredito nisso. Vou deixar a On The Go número 8 do Aras Nacional, que vem de duas belas vitórias para a composição da exata 7 e 8. Cuidado ainda com It Came From número meia dúzia, montaria do Marcelo Gonçalves, 7 e 8, diferença o meia dúzia. Terceiro para 1.000 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitórias em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Dalila Kohler número 3, filha do Kohler, vem de incrível derrota na última apresentação, dificilmente será superada. Pipoca Doce número 4, pilotada do Wesley Cardoso, vai ser minha indicada para segundo, esta defensora do Aras Figueira do Lago. 3 e 4, Land of Angels, meia dúzia do Aras Santa Maria de Araras, o melhor nome para terceiro, 3 e 4, diferença meia dúzia. Quarto para 1.000 metros grama para potrancas de 3 anos sem vitórias em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Love is Beautiful número 2, inédita em hipódromos, esta filha do Droselmeyer é muito raçuda, pode começar a sua campanha de maneira vitoriosa. Little Sunshine número 4, montaria da Vitória Mota, fica sendo a minha escolhida para segundo, ela que vem de um terceiro lugar em sua estreia nas pistas. 2 e 4, cuidado ainda com Bela Chau, meia dúzia, montaria do Leandro Henrique que vem de um quinto lugar. 2 e 4, diferença meia dúzia. Quinto para 1.000 metros grama para produtos de 3 anos sem vitórias em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Lúcio número 7, do Aras Bazano, foi bastante apostado na última, em pista de areia, acabou não correspondendo. De volta ao gramado terá o meu voto. Eu deixo para segundo, Louco Amor, número 9, estreante, filho do Hat Trick, bastante raçudo. 7 e 9, cuidado ainda com Rainfall, meia dúzia da criação do estúdio Chesa Pique. 7 e 9, diferença meia. Chegamos ao sexto páreo, 1.500 metros grama para fêmeas de 4 anos sem vitória em pares de turma. 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos e mais idade até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Samana Drive número 4, montaria do Bruno Queiroz, está em turmação bastante favorável. Aqui vai ter o meu voto. Novela nova, meia dúzia, montaria do W Xavier, surge como sua principal rival, voltando aí a pista de grama onde ela produz mais. 4 e meia dúzia. Herreira número 3, pilotada do Wesley Cardoso, também merece ser considerada 4 e meia, diferença número 3. Sétimo páreo, 1.000 metros grama para produtos de 4 anos sem vitória em pares de turma. 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Midnight Road número 1, especialista no gramado, vem de uma boa apresentação, perdendo por diferença de cabeça na areia, dificilmente será derrotado por aqui. Considero Douro River número 2, filho do Pinerin, o seu principal adversário. Ordem 1 e 2. Cuidado ainda com o Otoman, número 7, montaria do estreante Dylan Machado. 1 e 2, diferença número 7. Para fechar a reunião, oitavo páreo, 1.300 metros grama para produtos de 5 anos até duas vitórias, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. De volta ao Rio de Janeiro, Unique Experience, número 3, que estava atuando no centro-oeste do país. É o meu escolhido. Eu vou deixar o JF número 7 como seu principal rival, ele que sabe mais do que vem mostrando. 3 e 7. Cuidado ainda com o Quick Fit, número 9, montaria do campeão Jorge Ricardo. 3 e 7, diferença número 9. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 3 de julho de 2022, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, YouTube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no YouTube.com.br TurfOnline1. Temos ainda Instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!